Muito boa noite. Desde meados de fevereiro até agora tenho recebido de todos os recantos do país, da Acaidá-Lemar, milhares de mensagens de apoio, de incitamento, de estímulo. Tantas que não é possível acusar a recepção aos remetentes, nem sequer responder às centenas de cartas de pessoas amigas, algumas delas tão comoventes. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Deus permita que eu seja sempre digno da confiança dos bons portugueses. Por isso, me tenho esforçado. A propósito da publicação em Portugal, num livro em que se faz a análise da nossa posição frente ao problema ultramarino, a imprensa internacional e os nossos acostumados adversários apressaram-se a perfilhar e proclamar tudo o que nessa análise lhes pareceu favorável às suas teses, mas repudiando simultaneamente qualquer solução que não fosse a entrega imediata do ultramar aos chamados movimentos de libertação. Num comitê chamado dos 24, funciona das Nações Unidas e que se ocupa da descolonização e, por isso, nos tem continuamente, sob o fogo cerrado dos seus ataques, o repúdio de tudo quanto não seja a entrega aos movimentos terroristas, nos termos preconizados, uma sóbre resolução da ONU, número 1514, a que já, em outras ocasiões, me referi, foi repetidas vezes afirmada pelo observador do Movimento Popular da Libertação de Angola, o MPLA, pelos delegados da Tanzânia, da Indonésia, da Austrália, da Tunísia, do Congo, da Etiópia, e, até na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o deputado negro, o Sr. Dix, bem nosso conhecido, claramente afirmou que a solução federal para as províncias portuguesas não podia ser aceita nem pelos Estados Unidos da América nem pelos países africanos. No que todos os estrangeiros desejosos de nos ver despojados do ultramar jogam é no colapso da retaguarda em Portugal. Isso viu-se no entusiasmo com que os meios de informação de tantos países seguiram e avolumaram o triste episódio militar que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais lamentavelmente produziu há poucos dias nas caudas. Ficou através desses meios de informação um mundo melhor informado do que se passa em Portugal? Há por aí frequentes queixumes de que não temos por cá uma informação completa nada porém do que de verdadeiro se passa e que ao público interesse deixa de ser trazido ao conhecimento dele. Mas não é informar bem o público deitar mão a todos os mexericos a todas as intrigas a todas as fantasias ouvidas nas mesas dos cafés ou a algum intrujão imaginativo para as deitar cá para fora como grandes e sensacionais revelações. Voltando ao alvoroço de certos meios de informação estrangeiros quando vislumbraram uma divisão das forças armadas em Portugal não acham que é motivo de meditação? Há pouco referi-me à irreflexão dos oficiais que se lançaram na aventura de há dias. Irreflexão por não considerarem que em tempo de guerra subversiva toda a manifestação de indisciplina assume particular gravidade. Irreflexão por não terem em conta que há maduradores políticos cá dentro e lá fora prontos a explorar todos os episódios de que possam tirar partido para cavar dissensões internas e minar os alicerces do Estado e fazer beneficiar interesses do estrangeiro. do estrangeiro. do estrangeiro.